Oi gente, tudo bem? Eu estou de férias aqui na casa da minha irmã no Nordeste, mas mesmo assim eu preparei uma receita bem especial para vocês, para vocês fazerem aí no final de ano de vocês, eu tenho certeza que vai fazer um sucesso. Vem dar uma olhada só nesse rocambole aqui de carne recheada. Olha que lindo gente, bem suculento mesmo, fica maravilhoso. Aproveita e já deixa o like de vocês, me segue lá no meu Instagram, arroba guti receitas. Então vem comigo para a minha receita. Gente, eu vou usar uma linguiça pequena. Eu vou bater no processador, mas se você não tiver, você pode bater no liquidificador. Aqui eu tenho 100 gramas de bacon, uma cebola pequena e um pedacinho de pimentão vermelho. Se você não tiver o pimentão vermelho, pode substituir pelo verde, pode colocar pimentinha de cheiro. E agora eu vou bater. Aqui eu tenho 600 gramas de carne moída. Agora eu vou colocar o nosso tempero aqui dentro. Colocar uma colher de colorau. Colocar uma colher de colorau. Outra de chimichurri. Uma pitadinha de pimenta do reino. Coentro a rosto. E dois dentinhos de alho. Aí eu vou misturar tudo. Agora a gente vai fazer um molhinho de tomate com um fio de óleo. Um dentinho de alho. Quando tiver douradinho, é só acrescentar. Vou misturar um saco de molho de tomate. Coloca mais um pouquinho de água. Porque esse molhinho a gente vai usar em cima do rocambol. Aí é só colocar uma pitadinha de sal. Se você tiver manjericão, pode colocar também. Que fica gostoso, tá? Vou colocar um pouquinho de chimichurri. E pronto. Porque é só pra dar um gostinho no nosso molho. Agora eu vou montar o rocambol. Gente, aqui eu abri um saco de alimento. É pequeno. Eu vou colocar dois. Pra gente pegar e colocar nosso... Pra gente montar o nosso rocambol. Aí você só vai... Vocês viram que eu não coloquei sal na carne. Porque a calabresa é bem salgada, né? E o bacon. E aí tem o recheio do presunto e o queijo. Mas vocês sabem que o sal é a gosto. Se vocês acharem que o de vocês precisa, pode estar colocando. Eu vou rechear ele com presunto e queijo. Aí vocês podem estar colocando a quantidade da preferência de vocês. Aqui eu tô usando só 100 gramas de presunto. E mais umas 100 gramas de queijo. Vou acrescentar tomate em rodela. Vou colocar um pouquinho de coentro, que nordestino gosta. Mas também é a gosto. Se vocês quiserem estar substituindo por salsinha, também podem. E colocar creme de leite, também pode ser substituído por requeijão. Mas como eu tenho creme de leite aqui, eu vou usar ele, tá? Vou colocar uma pitadinha de sal, bem leve. E pronto. Agora eu só vou enrolar ele, que é super fácil de fazer. Aí você faz assim, ó. Pega as bordinhas, coloca na metade. O plástico é pra isso, pra dar esse suporte pra você. E depois, você coloca essa parte aqui, fechando, ó. Fecha as bordinhas aqui, tudo com o auxílio do plástico. Aí vocês apertam bem assim, pra dar aquela firmeza nele, ó. Pra grudar bem. Tô uma regadinha. Coloca o molho no fundo da forma. Aí coloco o rocambole. Aí tem que ter bastante cuidado. Se quebrar, depois dá pra arrumar, tá? E aqui, ó. Vocês arrumam direitinho, depois tiram o plástico, ó. Vai pegando com jeitinho. Prontinho. Aí agora, é só regar com o restante do molho. Colocar um queijinho em cima. Pra depois ficar bem bonito. E dá um sabor bem gostoso o queijo. Leva mais ou menos 200 gramas de queijo nessa receita. Prontinho. Agora eu vou levar pra assar, mais ou menos, de 20 a 30 minutinhos. Ficou bem gratinadinho. Agora eu vou partir pra vocês verem como fica dentro dele. Olha que lindo que fica ele, ó. Recheadinho. Fica bem cremosinho dentro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que faça bastante sucesso aí pra vocês. Beijos e até a próxima receita. Tchau. Tchau.